Meu nome é Carlos, sou do Brasília, contatamos a agência Machu Picchu Travel e ficamos muito satisfeitos, recomendamos, visitamos aí a cidade de Pusco, Machu Picchu de Vale Sagrada e a empresa foi virtual, foi virtual, foi virtual, foi virtual e nós estamos plenamente satisfeitos e também foi um bom dia, a gente deixa até um abraço no dia, que é o especialista de guia e também para o Fred, o que é diferente, simpático, um grande abraço aí para a equipe e a nossa recomendação Meu nome é Agne e nós participamos do curso juntos, também queremos agradecer a Erika que foi extremamente atenciosa e estamos satisfeitos, plenamente satisfeitos com os serviços prestados Graças!